Fala pessoal, vou dar mais uma dica em Star Wars, né, para o legado de Jet Gordo, em Kijime. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a primeira pista vai tá aqui, nessa ponte. Vai ter dois carinhas aqui conversando, eu acabei perdendo, né, a conversa deles. Eu apertei aqui o R3, acabei falando com eles, mas eu vou mostrar a localização aqui, tá? Então fica bem aqui, onde eu estou aqui, né, desses dois caras. E aí eles vão te dar a primeira pista, né, e você vai ficar marcado aqui no mapa, né, que o cara perdeu no jogo de aposta e de Sabaki. Então você clica aqui, ele vai te dar, vai ficar amarelinho no mapa, que fica aqui onde tá marcado, que vai ficar amarelinho pra vocês, beleza? Vou pegar uma viagem rápida ali, vamos lá. Então você vai ter que ganhar essa partida de Sabaki aí, né, contra esse carinha. Essa menina, no caso, essa moça, essa mulher, sei lá. Então vai jogar aqui, é bem facinho, tá? Não sei se é porquê, faz parte de uma missão, então é bem tranquilo o jogo de Sabaki. Você ganha dela. Não importa se você perdeu ou não, né, então vai tá aqui, ó. Você joga ali com a Liz, senta ali, joga e ganha aí, né, o holograma, né, o tisco. E aí vai tá bem perto aqui, né, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, né, vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, vai tá aqui, ó, a localização, que é bem nessa praça aqui, ó. Esse negócio que aparece ali. E aí nessa pedra aqui você começa a achar a frequência, né. Vou mostrar aqui pra vocês, onde fica a localização da pedra, bem aqui. E aí ela vai tá por aqui, ó. Então eu vou marcar aqui, vai tá aqui. Então eu vou marcar aqui pra gente chegar mais rápido lá. Né, você vai pegar aqui a frequência. Eu vou achar uma porcaria esse negócio aqui. Não, pra mim não é muito bom. Então tá marcando nosso mapa aqui pra cá. Não funciona do jeito que vai ser do certo, né. Errado, peguei a rota errada. Esse lado aí. Tá aqui. Passando de novo pela... Pelo de joga ali. O negócio aqui eu não acho legalzinho, ele fica piscando aí. Você se perde muito com ele, cara. Muito chato. Não sei se é um bug aí do jogo. O jogo já não tem quase bug, né. Mas... Vamos lá. Aqui no... Portão da estrada, né. Então... Você entra aqui, ó. E aí você sobe aqui. Então, mas tô aqui. Já vou tá meio fora do mapa, mas é aqui, ó. Né. Nessa região. Você sobe aqui em cima aqui. E vai tá aqui pra abrir a câmera, né. Escreve o disco aqui. E aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Até o próximo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.